Música Poder te encontrar aqui Poder Este lugar Marcou demais Em mim Encontrar Música 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 Vamos te dizer, te amo, tenho minha vida em tuas mãos. Vamos te dizer, tu sonhou, nosso amor e nossa precoçomão. Vamos te dizer, te amo, tenho minha vida em tuas mãos. Vamos te dizer, te amo, tenho minha vida em tuas mãos. Vamos te dizer, te amo, tenho minha vida em ti. Vamos te dizer, te amo, tenho minha vida em tuas mãos. Vamos te dizer, te amo, tenho minha vida em tuas mãos. Vamos te dizer, te amo, tenho minha vida em tuas mãos. Vamos te dizer, te amo, tenho minha vida em tuas mãos. Vamos te dizer, te amo, tenho minha vida em tuas mãos. Vamos te dizer, te amo, tenho minha vida em tuas mãos. Vamos te dizer, te amo. Vamos te dizer, te amo.